Opa, cara, parece que eu tô vendo algo lá pessoal, cara, parece que eu tô vendo algo lá, é sério, olha isso pessoal, cara, parece que dá pra ver algo lá, cara, dá uma olhada naquilo, olha aquilo, olha aquilo, cara, dá uma olhada naquilo pessoal. Se inscreva no canal. 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 Onde já tiveram aquelas aparições Já peguei a aparição ali no começo Não sei se vai ter imagens De algumas coisas aqui para vocês Mas enfim Já fiz muitas filmagens aqui no lugar Onde foram bizarras coisas Que aconteceram aqui Existe uma casa que é ao lado Ali do lado tem um matadouro Ok E a história do lugar é essa E também pessoal Deixa eu mostrar aqui Vou estar seguindo aqui a estrada Um pouco mais ali para frente eu troco a lantera Para ficar mais forte Para vocês entenderem Aliás eu não preciso ir tão longe Eu dou explicação daqui porque o local do acontecido Também não está tão perto Certo Existe aqui o matadouro Deixa eu inverter a lanterna aqui agora Existe aqui o matadouro Onde aqui eu já tive aparições bizarras Pessoal vocês não tem noção Certo E logo lá na frente onde aquele carro está fazendo a curva Ali há pouco tempo atrás aconteceu um acidente Onde o rapaz veio a falecer Tá Tiveram as moças também Que tiveram fratura exposta no fêmur Outra se arrebentou inteira Cara não foi legal O que aconteceu E um veio a falecer Certo Que ele passou reto a rua ali Onde faz a curva A estrada E acabou caindo Nesse passo O carro capotou várias vezes Ele O pessoal voou tudo longe do carro E O motorista veio a falecer Aqui nesse local Certo Isso já tem um bom tempo E aqui Nesse lugar aqui Certo Aqui nesse lugar Este aqui é o matadouro Ok Um lugar muito antigo Que está Não está mais tendo ação Sobre ele E sim virou pasto Para quem comprou aí E tocou gado aí um bom tempo Certo Logo ali na frente pessoal Tem a casa Onde coisas bizarras já aconteceram Aqui nesse local Certo Então eu estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz Em poder voltar Voltar A gravar Aqui nesse local Certo Olha isso Eu vou mostrar a casa Aqui de cima Para vocês Apesar que eu vou andar Tudo aí embaixo Deixa eu ver se vai estar pegando legal Eu não posso me aproximar Muito da cerca Que é elétrica Certo Mas tem ali a casa Ali Ok Sem dúvida Já passei coisas ali Pessoal Uma vez eu estava sentado Ali naquela área Ali cara Os pratos que estavam ali na frente Saíram voando na minha frente Muitas coisas aconteceram aí Nesse lugar Certo Enfim Voltando a dizer aqui para vocês Ok Eu tenho autorização De você estar gravando Aqui nesse local Certo Onde o proprietário disse Olha Pela cerca não dá Que é elétrica Passa pela porteira Está tudo certo Falei legal Muito obrigado Né Ele até explicou Sobre o filho dele Que veio a falecer do coração Cara Não foi legal Enfim Vou estar caindo para dentro agora E eu espero conseguir algo Para vocês Pessoal Eu lembro que há muito tempo atrás Nesse frigorífico aqui Nesse matadouro Não é frigorífico É um matadouro Certo Eu fui entrar nesse lugar aí Cara Eu vi uma vaca ali Sem orelha Toda preta Cara Eu achei que eu tinha Dado de topo Com o demônio Isso foi as minhas Primeiras filmagens Pessoal Mas enfim Vamos lá Sem mais Deixa eu inverter aqui Parece que essa lanterna De peito já está ruim Já Nem comecei a gravar Você é louco Deixei carregando Bom Eu vou estar entrando aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu clicar aqui Para ver como é que está Pessoal Deixa eu ver aqui Vai ficar muito pequeno Está pequenininho Porque eu estou distante Certo Mas eu preciso passar aqui Essa porteira Agora Ele me disse Que tem um escuro Aqui Então eu posso passar por aqui Que não força a porteira Certo Vamos lá Agora sim A gente ficou meio no alto Aqui Opa Cara Parece que eu estou vendo algo lá Pessoal Cara Parece que eu estou vendo algo lá É sério Olha isso pessoal Cara Parece que dá para ver algo lá Cara Dá uma olhada naquilo Olha aquilo Olha aquilo cara Dá uma olhada naquilo pessoal Cara Parece que eu estou vendo algo lá É sério Olha isso pessoal Cara Parece que dá para ver algo lá Cara Dá uma olhada naquilo Olha aquilo Olha aquilo cara Dá uma olhada naquilo pessoal Cara Cara Sem dúvida Bizarro O que eu vi ali agora Eu vi um negócio branco ali pessoal E está frio aqui A fumaça saindo da boca Sem dúvida o lugar É que é obscuro E tem aquela casa ali também Olha Eu vou estar entrando aqui Eu vou estar entrando aqui Nesse lugar aqui pessoal Pelo jeito Eu vou ter que usar Lanterna forte aqui O tempo todo Cara do céu O que é isso mano Eu falo Se fosse um poço Aqui já tinha caído É um buraco Cara Eu vi algo aqui Cara Eu vi algo aqui Ai minha nossa Você é louco Eu peço licença aqui Do local Ixi Maria Tem alguma porta aqui Não está amarrado Não dá para abrir cara Vocês vão estar vendo Eu não Não tenho noção Do que vocês estão vendo Aí Tá pessoal Deixa eu clicar aqui Para ver se está reluzindo muito Estou trabalhando Com duas lanternas Aqui no lugar Certo Opa Cara Cara Que sentimento horrível De cabeça Vim doer aqui agora Pessoal Cara Que susto Cara Eu achei que eu tinha dado de frente aqui É um tambor, cara Eu achei que eu tinha dado de frente aqui, pessoal Vocês tem noção disso? Isso é louco Opa, escutei algo E havia algo aqui, sim Olha isso O jeito que tá isso Isso é louco Existe algo aqui? Preso a esse lugar? Algo que habita aqui nesse lugar Quem é que está aqui? Apareça aqui pra mim? Cara, que cheiro forte Cara, que cheiro rozpace aqui Ficareerte Ficare també Ficarete T jerk Ficarete Nino O que é isso? Não, nem pra focar pra vocês, a casa tá distante, a lanterna não garante, cê é louco? Bom pessoal, vou estar indo lá pra aquela casa, certo? Mas o que eu vi aqui foi impressionante, cara Cê é louco? Opa! Sem dúvida o lugar é bizarro, olha Sem dúvida, bizarro Invertei lanterna Cara, quanto tempo Quanto tempo, pessoal Eu lembro uma vez, cara, o mato todo alto que eu desci aqui, esse barranco Saí de frente na janela aqui, cara, cê é louco Eu peço licença aqui do local Cara, quanto tempo Tem muitos anos, pessoal, que eu não venho aqui Tchau 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 Escuta isso Escuta isso Quem é que está aqui? Tchau 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 Diga algo aqui pra mim Fio horrível, cara que fio forte Eu sei que voz tá isso aqui me ouvindo Opa, 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 opa Você tá aqui próximo a mim? Opa, eu vi algo aqui Meu corpo já ficou dolorido, cara Ficou dolorido meu corpo agora Cara, que sentimento forte, pessoal Opa, tem algo aqui próximo a mim, eu sei Eu sei que tem algo aqui próximo a mim Tive um sentimento forte aqui, pessoal Esse lugar aqui, ó, exatamente aqui Você é louco? O sentimento que eu estou tendo, pessoal Que não é a cabeça, tá doendo bastante, cara Isso quer dizer que existe algo próximo a mim aqui Que está entrando em contato, sim Talvez não visual Talvez a câmera tenha pegado algo Você é louco? Olha, 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 olha Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, cara, olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, cara Você é louco? Ai, minha nossa Olha aqui, cara, arrepiou inteiro, cara Olha aqui o jeito que enrugou Olha o jeito que enrugou o couro aqui, pessoal Dá uma olhada Olha aqui o jeito que enrugou, cara Olha isso, pra vocês verem Olha o jeito que está enrugado Até as minhas canelas estão enrugadas, pessoal Dá uma olhada nos meus braços, ó Olha aqui, ó Olha isso, gente Cara, você é louco, cara Que sentimento é esse? Aparece aqui, espírito Ou que há aqui no local? Opa, parece que eu estou vendo algo lá Eu estou vendo algo lá, pessoal Cara, eu estou vendo algo lá, pessoal Dá uma olhada naquilo Olha aquilo, cara Olha aquilo, pessoal Dá uma olhada naquilo, cara Eu estou vendo algo obscuro lá ainda Olha aquilo, olha aquilo, pessoal, olha aquilo, olha aquilo, cara, dá uma olhada naquilo lá, pessoal, dá uma olhada, olha lá, olha lá, cara, cara, impressionante. Opa, parece que eu tô vendo algo lá, eu tô vendo algo lá, pessoal, cara, eu tô vendo algo lá, pessoal, dá uma olhada naquilo, olha aquilo, cara, olha aquilo, pessoal, dá uma olhada naquilo, cara, eu tô vendo algo escuro lá dentro daquilo, olha aquilo, pessoal, olha aquilo, olha aquilo, cara, dá uma olhada naquilo lá, pessoal, dá uma olhada, olha lá, olha lá, cara, cara, impressionante. Oh, 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 oh. Oh, não é? Oh. Oh. Ai, minha nossa... Cara, cê louco? Eu tô segurando a lanterna, tá nem acesa pra vocês terem uma ideia, cara! Cara, cê louco! Cara, cê louco, cara, cê louco, cara, cê louco! Cara, cê louco, cara, cê louco, cara, cê louco! Aos primeiros passos ao sentirem calar frio Não vou desistir Sei que estão aqui no silêncio obscuro Coisas mudam de lugar No escoar dos dedos pela parede antiga Ao fechar de galgo eles tentam te pegar No silêncio desta noite oscura e sombrio Com as vozes soltando ouvidos Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Yeah Tente olhar e a pura intuição Neste lugar Frio e sombrio Aos primeiros passos ao sentirem calar frio Não vou desistir Sei que estão aqui no silêncio obscuro Coisas mudam de lugar Ao escoar os dedos pela parede antiga Ao fechar de galgo eles tentam te pegar No silêncio desta noite oscura e sombrio Com as vozes soprando ouvidos Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Amém.